Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, né, eu vou falar pra vocês que amanhã... Pois, gente, de amanhã, dia 12 de fevereiro, eu vou fazer o aniversário do Murilo. Não é, Murilo? E aí, aniversário dele de um ano, ele já fez dia 3, completou um aninho. Aí amanhã eu vou estar comemorando, né, fazendo... É, fazendo o meu bolo, gente! É, é o bolo do Murilo! É o bolo? É. Parabéns pro Murilo, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pois é, gente, né, amanhã nós vamos estar fazendo o aniversáriozinho dele. E hoje, sexta-feira, eu vou estar gravando pra vocês... Não, hoje não é sexta... Não, hoje é sexta! Eu tô, mas eu vou instalar, vou pra guidar. Hoje é sexta-feira, nós vamos fazer os preparativos do aniversário, né? E eu vou estar gravando pra vocês, né, os preparativos, tudo direitinho, mostrar pra vocês a lembrancinha. Tudinho, né, as coisas tudinho que vai ser feito hoje, eu vou estar mostrando pra vocês. A gente tá, né, registrando esse momento. E o Samuel cai bagunçado! E aí? E aí? Parabéns pro Murilo! Ei, sou da data querida! Ei, 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 ei! Eita! Eita! Não, não! Pois, vamos para mais um vídeo! Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar seu like aqui, que vai me ajudar a baixar essa divulgação. E se inscreva, não se esqueça de se inscrever. Ó, gente, aqui os preparativos do aniversário que eu vou gravar agora nós pra vocês. Ó, aqui é a vaquinha, né? Que eu tenho mando aniversário pra... Fazendinha, ó. Aí aqui é trufa. Aí aqui, ó, dá pra ver um cavalinho, ó. Aí aqui, ó, tem mais docinho. Docinho. É, Marcos, peraí. Olha, isso aqui, ó. É... Ó, aqui é o pirulito, ó. Aqui ainda vai um negocinho aqui em cima, ó. Com o tema do aniversário, né? Ó, aqui é um chapéuzinho. Ainda estamos pra Renasso, eles vão fazer um monte de coisa e eu vou filmar aqui tudo pra vocês. Ó, gente, aqui é a lembrancinha, ó, do aniversário. Aqui é o conezinho. Tem tudo que já tá cheio de docinho aqui dentro, ó. Tudo, né? Aqui é o estubete, ó. Nós já estamos... A tia já tá colocando as coisinhas. Essa aqui é a das coisas do aniversário e tem mais, né, ó. Mãe, mamãe, ó. Ó, isso aqui é pra colocar os docinhos em cima, ó. Aqui é pra colocar os pirulitos, ó. E aqui, ó, os personagens em que vai ser todo coisado. Tá na mesa. Isso aqui. Também é uma das lembrancinhas, ó, do aniversário, ó. Dentro tá pra ver as coisinhas. Isso aqui é um dos docinhos que tem nas lembrancinhas. Em todos os lugares lembrancinhas, ó. Tem esse chiclete, tem um pirulito, ó. E tem um negócio aqui embaixo que é... Vou fazer se vocês conhecem. Eu não conheci, não. Ó, aqui é a velhinha, ó. Temática também do aniversário. Só vai ter que colocar só o nome dele, né? As coisas do aniversário mesmo. A gente tá no outro dia. E eu vou continuar aqui filmando pra vocês, né? O que nós vamos fazer hoje. Fazer no bolinho, ó. Que vai ser servido pro pessoal, né? Vai ter o bolo da mesa, que eu encomendei. E o bolo de cenoura, que nós vamos servir, né? Com pastel. Aí aqui, ó. Batida, aqui as verduras, ó. Todas pra fazer o creme. Eu vou filmar depois o melhor pra vocês. Ó. Aí aqui, ó. Tem os cremes de leite, né? O pastel, o queijo. Tem tudo aqui. Aí eu vou filmando pra vocês no decorrer das coisas que foi acontecendo. Ó, gente. Eu tô aqui já... Os bolos já estão no forno, já. E esse o que vocês vão escutar, né? Do tanquinho que tá trabalhando. Agora fazendo os pastéis. Olha lá, o moqueijo já. Pode fazer outras coisas e eu vou filmar pra vocês o que foi fazendo. Na bagunça que tá... Nós estamos fazendo aqui as coisas. Aqui a Tia tá fazendo os beijinhos. Aqui estão desfiando o frango, ó. Pro creme, né? Aqui as coisas que vai tirando. Aqui nós fizemos com o frango inteiro. Aqui é as verduras, né? Que foram cozinhar. Aqui é a farinha de trigo que é... Cozinhar a gente vai colocar no creme, né? Pra engrossar. E eu vou filmando mais ali pra vocês. Estamos aqui, ó. A gente vem nos balão. Já formei todas as comidas já. Os ossinhos. Estão tudo pronto. Aí estamos aqui fazendo os balão. E, ó. Montando ali a decoração. Quando estiver tudo pronto, eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma